Olá, internauta! Já se programou para não perder o programa deste domingo? Você vai conhecer a história curiosa de um senhor de 72 anos que caminhou por todo o Brasil e que chegou em Foz do Iguaçu chamando a atenção de muita gente. No quadro Sabores do Oeste, uma receita de bolo verde com cobertura de limão. Deliciosa, hein? Você não vai perder, né? Isso e muito mais neste domingo, às 10 horas da manhã, pela TV Naipi Rede Massa. Eu e toda a nossa equipe estaremos esperando por você. Caminhos do Oeste. Oferecimento Plano de Saúde Itamed. Faça já o seu e garanto seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcante.